Vamos terminar essa porra desse jogo hoje, vamos matar lá o caçador tubarão. Eu matei o filho do cara, mano, eu tô muito triste que eu matei o filho do cara, eu não queria ter matado o filho do cara. O filho do cara não tinha nada a ver com a história e eu... na real que eu não matei ele, né? Foi meio que ele que se explodiu, a ideia não era essa, né? É que ele tubarão matou meu moleque! Agora eu vou fazer tubarão no jantar! Ele que se matou, é verdade, ele não precisava de ter feito aquilo, né? Essa culpa eu não carrego! Petisco! Onde que é o petisco? Tá bom, vem aqui. Brim, brim, brim! Ai, caralho! Ok, afunda, calma, pera, não consigo, calma, pera, não consigo! Eu não consigo! Eu não consigo! Caralho, mano, é muito difícil entrar aqui, broto. Ai, velho, nossa, mano... Eu não posso cometer o erro de ficar assistindo demais esse vídeo do zero, porque se eu ficar assistindo demais, eventualmente uma hora vai perder a graça, mano. E esse vídeo é uma das... Mano, é uma das sete maravilhas do mundo, eu não quero enjoar de uma série das... Uma das sete maravilhas do mundo, mano. Nossa, velho... Calma aí que eu tô coçando o olho. Ai, mano... Tá ruim de buraco? Tá ruim de buraco, tô mesmo. Já consigo pegar aquele ali? Ah, não, muito tramo. Você beija, garotos? Só curiosidade. Não. O que eu tenho que fazer? Ah, matar tartaruga. Calma aí. Tem uma baleia no bagulho? Nossa, mano! A baleia é nível 30, mano. Acho que eu não peito ela mais nem fodendo. Abre o bagulho, velho! Ai! Ai! Ela tá atrás de mim? Puta que pariu. Tem uma baleia nível 30 atrás de mim, mano. Baleia? Ela voltou? Acho que ela voltou. Que nível que eu sou? Eu acho que eu peito ela, na real. 28, pô. Eu peito pra caralho essa merda. O Willy tá bravo? A Willy? Sai fora, porra! Chato pra cacete. Tem que matar tartaruga. Com licença. Parece que eu não tô vendo tartaruga aqui. Mano, eu vou matar a baleia. Foda-se. É nóis, mano. O maior amiguinho já caminado pesava... Oi, gente. Esses dias eu não tenho estado muito bem, mas o chat e você calando me tem lhe ajudado muito mesmo, então vim agradecer todos vocês por fazerem meus dias mais felizes. É nóis, mano. Melhoras. Não consegui ver quem é, mas... Eu tô lutando com uma baleia, mas... Melhoras. Morra, desgraça! Tadinha, mano. Eu tenho dó de matar baleia. Gostoso? Uma carninha de baleia? Gostoso. Não, eu tenho que matar a tartaruga aqui. Tartaruga aqui, ó. Ah, mano. É outro baleia? Ah, não. É um anaquim. Tartaruguinha, tartaruguinha. Papai sul. Pronto. Ahem. Tá, agora eu vou vim aqui só pra ver o que tem. Ah, eu já sei o que tem aí. Qual o próximo game que tá esperando jogar? Eu vou jogar o dela, só fãs o próximo. Nossa. Nossa. Consegui. Caralho, não sei. Não tem ideia de como eu consegui fazer isso. Falha de virada rápida. Vai fazer 100%? Não. Mas eu não... Ao mesmo tempo, eu não consigo deixar coisa pra pegar. Meu extinto gamer fala mais alto, tá ligado? Tá ligado? Da esquerda. Mate 10 tartarugas. De novo? Por que eu tenho que ficar matando tartaruga? Tadinhas. Tadinhas. Alguma coisa aqui, não tem? Não, acho que é só... Chegar lá. Será que é matador de tartaruga? Ah, o jogo pede pra eu matar. O que é que eu posso fazer? Pronto. Demorou, demorou. Mais uma missão concluída. Vamos agora pra cá. É... Let's go. Pior que canudo só o calango. Não é o calango. Não sou eu que tô matando, mas não. É o tubalango, velho. É a minha versão tuba. Não é eu normal, mano. Eu não mato tartaruga. É o tubalango que mata, mano. Ai, ai, ai. Peraí, onde é que tá o bagulho? Ué, onde é que... Onde é que é isso? É embaixo? Nossa, achei embaixo. Tem que entrar aqui, se pá. Ao longo da vida de um cabeça chata, ele ingerirá uma variedade bastante ampla de bichos e... Pode apostar que irei mesmo. Pode apostar que sim. Ah lá, tem que matar tartaruga de novo, mano. O jogo que tá pedindo, não sou eu. Nossa, e tubarão martelo, mano. Ai. As tartarugas oferecem aos predadores uma proteína densa e um sabor delicioso, como castanha de cachorro. Como que você sabe, mano? Já comeu tartaruga? Tem gente que come tartaruga, gente. Tipo assim, comer tartaruga faz parte da culinária típica de algum país? Eu genuinamente não sei, mano. Sim. Sério? Eu nunca... Eu nem sei como que seria uma carne de tartaruga. É tipo uma... Parece um peixe, assim. Obra-prima do quê? Eu não consegui ver. Tá. É... E agora, hein? Nossa, lá na casa da minha bola. Eu vou pra gruta, na real. Vou pra gruta. Daí, vai ficar pertinho. No nosso país? Sério? Aqui no Brasil a gente come tartaruga? What? Ela precisa de 12 mil verbanca amarela? Não. Esse aqui dá pra melhorar. Esse aqui também. Ela mudou o visual? Mudou, mano. Nossa, da hora. Caralho, meu tubarão tá muito pica, velho. Meu tutu tá muito pica, mano. Como é que eu vou entrar lá? Pelo bueiro, né? Pelo... Pelo bagulho, pelo... Pelo bueiro mesmo, é isso mesmo. Por aqui, será? Seu título tá deixando aquele hino na cabeça? Mano, ontem eu fiquei um tempão ouvindo o Shake's Bololo. Eu fiquei ouvindo em looping. É muito bom o Shake's Bololo, mano. É uma música boa, velho. Tipo assim, no começo a galera escuta só pelo meme. Ah, aí depois de um tempo você vê que a música é realmente foda. Nossa, velho. X1 com a Baleia Orca. Peraí, mano. Gente, meu irmão tá gemendo. Eu não sei qual é que é a dele, mas ele tá gemendo. Eu não sei sair daqui. Eu não sei sair. Ah, acho que eu saí. Cadê? Ah, maldita. Ela tá aqui dentro. Ele é nível 40. Ah! Toma, filha da puta! O Farão e a Orca são inimigos declarados desde tempos imemoriais. Parece que esta rodada ficou com os Condrixis. Condrixis? Mano, ela é nível 40, mas parece que não tá mais difícil, né, mano? Comeu uns seres humanos aí, gente? Comeu uns seres humanos aí? Nossa! Caralho, já chegou os caçadores, mano. Peraí, pô. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu demorei a conseguir voltar pra água. Vou morrer. Peraí, eu vou entrar aqui. Eu vou comer uns peixes. Mano, é porque eu fiquei muito tempo fora d'água comendo seres humanos. Vou encher o buchinho, vou encher o buchinho. Ah, ele vai me achar de novo. Merda. Nóis. Ah, onde é que é a minha missão mesmo? É mesmo. É aqui, né? Falta um humano só. Ah, não. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Pode crer. Peraí. Eu vou comer os humanos. Assim que eu conseguir. Pronto, porra. Já foi um barco, já foi um barco. Vou tentar pegar um pouco mais infame. Eu vou tentar pegar, chegar no nove. Vai. Vamos lá. Puto malango! Mano, fora que tem uns caras marítimos agora, velho. Não consigo… Ai! Cheguei ao nível 30, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô regaçando com tudo, mas não tô nem vendo o que eu tô fazendo. Quebrar o barco, mano. Quebrei, quebrei. É nóis. Mano, eu posso evoluir de ancião, hein, mano? Eu posso ir pra gruta já, pra evoluir de ancião pra outra fita. Nossa senhora! Ai, caralho, eu saí do mapa. Não saí não, relaxa. Tá, tô quase nova de infâmia. Vou pegar infâmia nova e vou matar o cara, vai. Só pra eu pegar minha cabeça nova. Eu quero trocar a cabeça pra ver o que acontece. Cadê? Cadê? Tem mais caçador a caminho? Chega aí, seus cabelo de pica. Tô esperando, vamos lá. Chega aí, seus desgraçados. Com o Deus, eu vou pegar esse bagulho aqui. VTA de tubarão? É, mano. Vamo lá, deixa eu matar esses caras aqui. VTA?! Não! VTA de tubo online Aê! Olha uma aí de... Escudo contra tubarão Parece que os cadadores de recompensa assistiram Há muitos documentários do Nikola Tesla Se nadar perto desse escudo contra tubarão Você levará um belo choque elétrico quando estiver nele Talvez dê para destruí-lo Escudo Não estou nem vendo, mano Estou só regaçando todo mundo Ah, tá, estou vendo o escudo Pronto Caralho, foi muito rápido Cadê o menino? Aqui, ó Pronto Nossa, quase que eu passei nesse arco Ó, vou passar no arco, hein Não consigo Mano, eu vou fugir, na real Já deu, já Uma preguiça do cacete Corre, velho Pra onde é que eu vou correr? É pra trás Ai É verdade, não é correr, né É nada Nada Como é que eu vou até aqui, será? Nada 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 Assim que eu sair da procuração Vou voltar pra minha gruta Vou upar o meu tubarão Provavelmente ele vai de ancião Qual que será que é o próximo Depois de ancião? Idoso? Será que é idoso o próximo? Nossa, gente Tô meio sonolento Gente, essa noite que eu sonhei Que o Zero tinha quebrado o braço Nossa, eu não lembro como Que ele quebrou o braço Quando eu acordei eu lembrava Mas agora eu não lembro Eu sonhei que ele quebrou o braço Mas eu não sonhei Eu não lembro como Que ele quebrou o braço Ai Tô jogando praga no zerinho Não, a gente tava fazendo Uma coisa muito estúpida Eu lembro que a gente tava Fazendo um negócio muito estúpido Tipo, pulando de algum lugar Eu só não lembro o que Nossa, olha o tamanho Do meu bicho agora, velho Mega Nossa, velho Eu liberei a cabeça agora, hein Cabeça oca Essa evolução protege sua cabeça Com um elmo de osso inquebrável Cabeça bioelétrica Essa evolução solta um choque elétrico Ao colidir com barcos Para causar eles um curto circuito O barco-alvo não pode se mover Por dois segundos Não, isso daqui é melhor, mano Vou melhorar isso daqui Nusga Esse aqui Nossa, esse daqui é muito mais doido, mano Mas esse daqui é muito melhor Na real que esse aqui é massa também, velho Olha como é que fica meu olho, brother Meu Deus, mano Ah, eu tenho quase tudo no máximo Isso aqui já tá quase no máximo Ah, isso daqui falta um ainda Dentes bioelétricos eu não vou upar, eu acho Posso upar isso daqui Posso upar isso daqui O que que precisa de amarelo aqui pra upar? Isso daqui Isso daqui é azul E amarelo Mas não vou upar Vou upar o anfíbio, vai Pronto, agora ele tá no máximo Aí aqui eu venho aqui E upo isso daqui Ó Acho que não vai dar pra colocar tudo no máximo Ou será que vai? Não vai dar não Vai dar não Deixa eu ver barbatanas Tá, faltam algumas pra eu liberar Falta esse último cara pra eu matar É... Aqui, né Nossa, mano, eu tô gigantesco Quantos metros eu tenho? Mano, eu tenho nove metros, velho Nove metros Mano, vocês sabem o que que é nove metros de altura? Vocês tem noção do que que é nove metros? Mano, tem uma estante aqui A minha estante aqui, ela tem dois metros Mano, são tipo Quatro estantes dessa aqui Uma em cima da outra Nossa Mano, é muito grande É muito grande, velho São quatro estantes e meia Nossa, eu tô olhando aqui pra minha estante Que tem... Mano, a minha estante tem dois metros Procura alguma coisa aí na casa de vocês que tem dois metros E olha, mano Quer dizer, se vocês tiverem alguma coisa aí que tenha dois metros Nossa, mano É muito grande, velho Tipo, mano Nossa senhora, velho Niii Eu não sei nem colocar em palavra Isso aqui não é nove metros nem fodendo Se você colocar em proporção Ah, na real que pode ser sim É porque a ponta... Vai da ponta da cauda dele lá Até a cabeça, né Meu Deus, mano Quatro portas e meia Nossa, sua porta tem dois metros Ah, mas a minha também se pactei Não A minha tem um pouco menos de dois metros A minha porta deve ter um e noventa mais ou menos Na real que eu não sei, mano Pode ser que seja dois metros mesmo Deve ter um e noventa e cinco Minha porta, sei lá Destrua o alvo Nossa, eu tenho uma orca pra matar E aí, orca, você tá boa, meu filho? Já matei uma nível 40 Você não é nada perto daquela Não vou nem colocar a musiquinha do Naruto Isso aqui vai acabar rapidinho Nossa Mano, ela fez homerun comigo Ela tá voltando, ela tá voltando Calma Tô lá dentro Ah, nem fodendo Mano, por que que isso acontece comigo, velho Nem fodendo Calma, deixa eu tentar subir Ah, não vou conseguir subir Ah, mano, essa luta não vai Ah, não vou conseguir fazer essa missão, mano Opa Vou morrer Vou morrer Mano, cadê ela, velho? Mano, cadê ela, velho? É lá aquele pontinho ali? Ah, sumiu o pontinho, mano Será que ela voltou? Ah, mano, nem fodendo Eu acho que ela voltou lá pro lugar onde ela tava Ah, mano Tô me zoando, velho Ah, velho Por que que isso acontece comigo, mano? Que eu fico cuspindo os bichos longe pra cacete Aí ela aqui, ó Aí a vida voltou a ficar cheia Vai tomar no cu Spaco, eu vou morrer pra ela ainda Não, não vou não Aí, porra Na moral, mano Ah, velho Um pedaço de carne caiu dentro da terra Que que é isso, mano? Esse jogo Esse jogo Olha lá Tá vendo o pedaço de carne lá, ó? Tchau Tchau Mano, não é possível O que que tá acontecendo? Esse jogo tava tão legalzinho, mano Dei do nada começou a aparecer 25 bugs diferentes, mano Tá, o próximo é aqui, né? Opa Mano, agora eu sou mega, velho Agora eu sou mega Respeita Provavelmente eu vou ter que entrar em algum lugar aqui Talvez nesse tubo Ah, não É a gruta da outra área que eu tenho que ir Ah, tá O cabeça chata se retira para a gruta em busca de refúgio e reflexão tranquila Aham É, pode apostar que eu estou Reflexão tranquila, né? É Melhorar isso aqui O visual mudou? Não, né? O visual mesmo Tá Ah Tutuba 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 Ah, velho Eu tô ansioso pro RPG do super-herói Semana que vem, bravo Ver o kit completo do raio Eu vou montar uma build depois de raio Ah, sai fora, mano Pelo amor de Deus Eu tenho nove metros, mano Você quer me peitar por quê? Eu tenho nove metros Sai fora, mano Eu não tô afim de perder meu tempo Merda Restato da liberdade no fundo do mar, mano Ah, velho Eu não coloquei a genética fusão pra gelar Calma aí, gente Deixa eu botar Pera aí Um é genético fusão Pera aí Vou colocar um no congelador Fechou a porta pro Zig? Mano, é porque se eu deixar a porta aberta Meu irmão fica falando muito alto, mano Vocês mesmo viram Tá, calma aí Deixa eu botar os fusão no frigobar aqui Ó, eu vou deixar o frigobar mais uns 15 minutos ligado Eu espero que não dê bosta na tomada Vou passar um AD também Pronto Ai, velho Ah, mano Sai fora, velho Pelo amor de Deus Que saco Eu vou ignorar esses caras, mano Pelo amor de Deus Opa, tem um bagulho aqui, ó Parece que agora finalmente eu tô no mar aberto, mano Antes eu tava só em Uns mar artificial Quem quer que tenha mergulhado no conteúdo estomacal de um tubarão Terá certeza de que ele comerá praticamente qualquer coisa É isso aí mesmo que você tá dizendo, viu, narrador Pode pá Mano, eu tô embasbacado com o que eu tenho 9 metros, mano Qual que é o tubarão? O maior tubarão já registrado, o tamanho dele Agora eu tô curioso Maior tubarão Da história Megalodon é um tubarão pré-histórico gigante Poderia chegar a mais de 15 15 metros O maior tubarão que já habitou o planeta Foi o Cacharadon Megalodon Viveu há cerca de mais ou menos 1 milhão e meio de anos atrás No Oceano Pacífico Naquela época era pacífico só no nome Porque Megalodon aterrorizava o oceano Quando no tamanho adulto ele podia chegar até 20 metros de comprimento Mano, é dois ônibus Dois ônibus Pesar mais de 50 toneladas Até as baleias maiores 50 toneladas Maiores fazia parte do seu cardápio Com cerca de 300 dentes afiados De mais ou menos 20 centímetros Não dava chance pra ninguém Sua boca aberta dava mais de 2 metros e meio de comprimento Esse fantástico animal foi sumindo com o passar do tempo Baleias orcas comiam seus filhotes E o esfriamento dos oceanos Por volta de 2 milhões e meio de anos atrás Pôs o fim ao seu reinado Pois Megalodon não sobrevia a águas mais frias Mas há indícios até hoje Que alguns ainda tenham sobrevivido Um dos mais recentes foi em 2013 Na costa da África Uma baleia cortada ao meio Com marca de dentes enormes Será que foi um Megalodon? Estudiosos do assunto Até hoje ainda não teve uma prova verdadeira Em que Megalodon tenha sobrevivido por todos esses anos Mas uma coisa é certa O oceano é gigantesco e profundo E você, o que acha? Será que é o megalodon? Caralho, que da hora, mano Imagina, velho Existe um Megalodon até hoje, mano E esse Megalodon tá tipo renegado, assim Você vai ver, mano Daqui uns 2 anos Eles acham tipo um Megalodon Todo cheio de cicatriz Igual o meu personagem aqui no jogo, mano Imagina que da hora Caralho, mano Tubarão é um bicho muito foda, mano Caralho Caralho, porra Que susto Ah, eu não quero mais jogar Eu não quero mais jogar Que susto Desgraça Nossa, velho Eu quase gorfei Cala a boca Eu tenho que matar 10 tubarão martelo Puta que pariu Vai dar um trampinho bacaninha, hein, mano Caralho Mano, tanto de tubarão martelo que tem aqui Por que eles não se batem entre si, mano Todo mundo me bate Essa porra Falta quantos? Faltam dois Tá Próximo Mano, o tubarão é um bicho de prisão Eu tô querendo ver, mano Um... Um... Como é que fala? Documentário, mano Sei lá Subtubarão, mano Agora eu tô instigado Eu quero saber mais Na real Que agora na minha cabeça Eu tô pensando Eu acho que eu vou ficar com um pouco de medo Se eu assistir Aqui nesse... Aqui esse jogo aqui Não me deixa com medo, mano Mas eu ver coisas embaixo da água Me dá um pouco de medo, na real Eu não gosto muito não, mano Mas eu quero muito saber mais Sobre o tubarão, velho Eu acho um bicho interessante Mas eu não quero ficar com medo Vai platinar o jogo agora? Não, eu não vou platinar o jogo Mas eu quero saber Sobre o tubarão das reais E não o tubarão Que dá shidori Bora ver então? Não, mano Sai fora Depois eu vejo Fora de live Porque daí se eu ficar com medo Eu fecho Esse jogo aqui não dá tanta agonia assim, não Tá bem de boa Ok, eu tenho que entrar em algum lugar Pra chegar lá no... Destrua o alvo Ah, tá É um alvo? Cadê o alvo? Sebo nas canelas A bala no alvo Onde é que tá o alvo? Ah, tá Era em cima Assim mesmo vocês queriam? Assim mesmo vocês queriam? Assim mesmo? Assim mesmo vocês queriam? Assim mesmo? Vai, vamos ganhar um XP aqui Não, Megalodon não Eu quero o Naruto Nossa Nossa Não, Megalodon não Não, Megalodon não Não, Megalodon não Eu tive que parar o PVP, mano Pera aí É... O trouxa Porque eu sou sub de 3 meses com o Prime Vou com o Patrick Estrela Obrigado por sub com o Prime Natirice Obrigado por sub de 3 meses com o Prime Calangão Tenho uma doença terminal E a cura é que cai 10 vezes em você Você deixaria pra mim poder ser curada? Nossa Se for maior de 18 Tá brincando Talvez não E se for casada Ah não Se for casada Daí não vai ter perdão Não Nossa Caralho 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 Ah, caralho. Chegou uma orca pra ajudar. Que ótimo, hein. Orca, mano, você tem que lutar no meu time, velho. É nós dois contra eles. Ah, velho, a orca tá me atrapalhando, mano. Orca, velho, para de mexer o saco, me ajuda. Meu Deus, mano, é calangão 1v9, velho. Tubalango contra a natureza e contra os homens. Meu Deus, velho, que orca insuportável. Ah, mano, ela é... Ah, velho, na moral, tô no meio da luta contra os homens. Com pouco entusiasmo, outra caça à recompensa chega ao fim. Gente, olha, eu tô... Eu tô curtindo esse meu novo esporte de... De isolar baleias. Tá, eu tô indo bem nesse esporte, mano. De isolamento de baleias. Eu tô curtindo até. Eu tô indo bem, mano. O Berlano Sport Club tá querendo me contratar o calangão. Olha, velho, tem um campo de força aqui, mano. Que caralho é isso, mano? Eles não tinham outra coisa melhor pra delimitar o fim do... Da linha, do mapa? Tinha que ser um campo de força. Eu tenho que matar tubarão martelo de novo. Camisa 9 e atacante, o calango do time dos casados. Não, mano, vocês estão ligados, né? Meu apelido de infância não veio de nada. Não veio do nada meu apelido de infância. Tá ligado? Lizard, the killer of married people. Esse meu apelido não veio. Essa lenda não surgiu do nada. Nossa, agora fodeu. Agora... Vou ter que lutar contra a Charlotte aqui também. Pera aí, porra. Para pegar o tubarão, é preciso ser tão rápido quanto ele. Para pegar o tubarão, tem que ser rápido igual a ele. Cadê a Charlotte? E aí, caralho, tá tomando um pau aí? Tá tomando um cacete aí, Charlotte? Ah, mano. Achei que eu tinha isolado ela de novo. Ela não vou isolar, não. Ela não vou isolar, não. Tá tudo certo. Pronto, porra. Eu tô no nível máximo. O nível máximo que eu consigo chegar é 30. O meu pai era caçador, tubarão. Salve, calango. Te amo muito, seu delícia. Queria perguntar se você pode jogar o novo Fivinit. Ou jogar qualquer outro jogo de terror. Beijos, lango. E seu bumbum é nosso. Lançou um jogo de terror novo, mano, hoje. Vou jogar segunda-feira. Só não jogo hoje, porque eu vou treinar para o torneio de DBD do Felps. Tá, gente. Acho que tá na hora de pegar a informe a 10, hein, mano. Que daí eu já pego todas as habilidades. Calma aí. Vou mudar a música. Bora pegar em Fivinit a 10, hein. Tá, gente. Nossa, eu não consigo derrubar esse barco, nem fodendo. E agora esse aqui, será que derruba? Até não poder acabar? Acho que não. Não, não consegui. Você, Tildz! Preciso pegar em Fivinit a 10 para matar o último chefão, mano. Vamos lá. Vamos lá. Oh, tá que barril. Muito explosivo, porra! Eu vou morrer esse barco! O que é isso? Mano, o barco não derruba, mano! Os barcos não caem, velho! O PVP aqui tem emoção? É, mano, aqui tem a trela sonora no bagulho! Nossa! Olha o Mairi tá com olho vermelho por quê, maconheiro? O que é isso? Ele tem uma super bazuca! Ah, agora fodeu, agora fodeu! Tchau! 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 Calma, 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 eu preciso do meu especial, mano! Ai, vou morrer! Não! Por que eu morri? Não, por que eu morri? Subaram o Marditinho Nossa, gente Por falar em Marditinho Vocês não sabem o que aconteceu Vocês não sabem o que aconteceu Falar em Marditinho Tive que interromper a luta no meio Antes que eu esqueça Na Fusion Eles fizeram um card do Zig Eles fizeram um card do Zig E eles colocaram o nome dele De Marditinho Porque, mano Eles fizeram um post Falando pra mandar a foto do pet Aqui, ó Aí eu mandei, eu falei Olha aí o Marditinho Olha aí o Marditinho Aí eles colocaram aqui Marditinho Como se fosse o nome deles Olha o que eu faço agora Como é que eu falo? Não é Marditinho Olha o que eu faço Vou pegar um Fusão Pra compensar, entendeu? Pra compensar por ter enganado ele Muda o nome dele Agora vou ter que mudar o nome do Zig Agora vai ser Marditinho o nome dele O Marditinho Marditinho é o sobrenome? Boa, pode ser Zig Marditinho Marditinho é o apelido Vai, é apelido Não quero que o meu filho tenha o nome de Marditinho É apelido É apelido Marditinho Apelido Beleza, já consegui Já matei o cara Cadê ele? Só morder ele de uma vez Raco não tem necessidade, né? Eu vou fugir dessa porra Entrar na minha gruta Aqui na minha gruta Eles não me pegam Pronto Meu avião não cai O meu barco não afunda Menina, eu quero ver O balançar da sua saia Marditinho Julieta Ah É Nossa, eu tenho muito V-Bucks Acho que eu vou conseguir deixar tudo no máximo agora Deixar isso aqui No máximo Opa, agora mudou o visual, hein? Agora mudou o visual Mais Agora eu tenho tudo no máximo Calda óssea Essa evolução transforma a sua calda numa marreta de óssea esmagadora Hum Ah, eu já tinha isso na real, né? Tá Eu vou agora aumentar os dentes Vamos fazer a build inteira agora de raio Vou colocar tudo de raio agora Dentes bioelétricos Cabeça bioelétrica Hum Essa aqui é nível 1, mano Ah, foda-se Vai ficar assim mesmo Nível 1 Isso aqui é bioelétrico Corpo ósseo Não, eu quero corpo bioelétrico Uh Calda Bioelétrica Músculos brutais Essa evolução aumenta a velocidade do nada E de dano da rabada Eu não quero aumentar o dano da minha rabada Tá, agora eu tô todo de choque, hein? Vou encher o buchinho aqui Porque eu tô com um pouco de fome Encher o buchinho, encher o buchinho É Tá, eu vou Saca Pô, tô quase acabando o game, hein, mano Aqui vai mais uma meia horinha Um avião não cai O meu barco não afunda Menina, eu quero ver eu balançar da sua saia A sorra quando eu late no buraco do tatu Sai puma pela boca, o chocolate pela orelha Gente, ontem eu fiquei o RPG inteiro cantando a música do Panaré Capirinha Água de coco Cervejinha Panaré Pepirinha Água de coco Cervejinha É jogo do Game Pass? O que é o Man Eater? Não, mano Popular para os militares Graças a seus regulamentos brandos Baixas taxas de gorjeta A lenda de ouro do Bob Lee Tá, vamos lá Vamos matar esse porra desse barco aqui Por que eu tô afim, mesmo? Depois eu... Ah, depois eu vou ter que fugir, mano Não consigo pegar os caras que faltam, mano Oi Ah, acho que foi Agora eu preciso fugir Panaré Cervejinha Água de coco Como é que é? Caipirinha Água de coco Cervejinha Panaré Que isso? Tem homens aqui embaixo Porra, velho Eu não achei que ia ter homens aqui embaixo, mano Hum, é que gostoso Encheu o buchinho Eles já se esqueceram Do tubarão e seus crimes Por isso tiraram a recompensa Não quero nada com vocês, não, hein, mano Dá licença Quero só pegar o bagulho aqui Ó, agora essa referência aí Foi ao final do Piratas do Caribe Ah, gente Tô tão animado com o RPG, mano O super-herói Eu queria muito Que vocês participassem Da construção Desse RPG comigo, mano Eu queria muito Que vocês participassem, velho Esse bagulho da Twitch De eu não conseguir fazer live pra sub Roubou muito minha brisa, mano O narrador tá falando baixo? Ah, daí no começo do jogo Ele tá falando baixo Não tem nem o que eu fazer Eu vou mandar Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar um áudio agora O rapaz da Twitch Pra ver se ele libera pra mim o bagulho Eu vou mandar um áudio agora 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 caiu energético no teclado, caiu energético no teclado, caiu energético no teclado caio energético no teclado, caiu energético no teclado não acredito não, mas caiu um pouquinho, caiu um pouquinho, tá suave Caiu um pouquinho. Só que eu vou ter que limpar as teclas pra não ficar grudando. Ah, mano, eu nem fotei no brando. Tirar esse, mano. Cheiro estranho. Calma aí, tá tudo bem, viu, gente? Tá tudo bem, mano. Esse teclado aqui é a prova d'água, mano. A prova não, resistente, né? Então ele não vai parar de funcionar. Eu só vou precisar limpar as teclas. Calma, calma. Ah, velho, toda vez isso, mano. Toda vez isso. Que cheiro estranho, mano, que tá aqui. Não é o microfone que tá cheirando isso, não. Calma aí, gente, tô tirando as teclas agora porque eu vou ter que... Vou ter que passar uma água. Calma aí, escuta uma música aí enquanto isso. Ah, velho, não acredito que eu fiz isso, mano. Toda vez, mano. Toda vez isso, cara. Amanhã que eu tô limpando o bagulho, tô limpando o bagulho. Vou passar uma aguinha nas teclas agora. Calma aí. Pariu. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Pera aí. Pera aí, pera aí. É o Q. É o R. É o E. É o W. Agora é o 2. O 5. O 4. Agora é o W. Agora, calma aí que faltam um pouquinho mais as teclas aqui. Falta... Pera aí. Calma. E aí, gente. O 5. O 5. O 5. O 6. Se inscreva no canal. Voltei, voltei, voltei. Eu nem me preocupei em secar muito as teclas. Não, a água pode derramar suave, não tem problema não. O problema é o refrigerante, porra. Eu nem me preocupei muito em secar as teclas não, porque como o pedeclado é resistente à água, é bom que as teclas fiquem um pouco úmidas, porque daí já dá uma limpada também. Pronto. Tá. Tá, tamo de volta, tamo de volta. Vamos continuar o game. Peço perdão aí, peço perdão aí. Acidentes aconteceram, entendeu? Ele vai fazer quando é live pros subs? Eu não sei nem se eu vou, Joana. Ele não... O rapaz da Twitch não respondeu ainda. Eles demoram pelo menos três dias pra me responder, tá? Então vai demorar um pouco aí. Qual exernético você derrubou mesmo só pra saber? Ó, um exernético fusão, um dos melhores que tem. Caralho. Parece que o jogo ficou mais alto, impressão minha. Mano, olha que coisa, né? Eu derrubei... Mano, um exernético. Fusão, um dos melhores que tem. No teclado K68, resistente à água da Corsair. Um dos melhores teclados que tem, mano. Como que pode existir uma... Não pode ter uma fusão melhor do que essa. Curtiu, ficou bom agora? Ficou bom essa? Ficou bom? Você acha que eu mandei bem nesse comercial? Como é que eu vou ali em cima, hein, mano? Eu vou ficar devendo, não sei, não. Achei meio ruim. Ô, louco, mano. A metalinguagem, você não curtiu? Nem sei o que significa metalinguagem. Ai, ai, caralho. Me deixa em paz. Pelo menos o seu teclado vai ficar tunado. É genético fusão. É verdade. Agora o meu teclado vai ficar exernizado. Ah, mano, achei que meu comercial tinha sido bacaninho. A metalinguagem ali do fusão. Existe fusão melhor do que essa? Teclado K68, Corsair. Resistente à água. Via genético fusão. Um dos melhores que tem. Então, o maior problema de fazer live pros subs no Discord é que são 600 subs, né? Considerando que pelo menos metade vai participar, ainda assim vão ter 300 pessoas. Imagina 300 pessoas numa sala do Discord, mano. É... O Golfo. Tá, agora eu tenho que vir pra cá aqui, ó. Fazer essa missão aqui. Que onda! E eu tenho que vir aqui pegar essas coisas. É pra cá mesmo? É pra cá mesmo? É só mutar todo mundo? Não, mas mesmo assim, mano. A logística de 300 pessoas... Imagina 300 pessoas numa sala do Discord. Se 30 a lista já fica enorme e já fica tudo meio confuso. Imagina... 300. Mesmo mutadas, assim, tá ligado? Acho que o Discord nem comporta tanta gente no canal, você quer saber. Peraí, pô. Dá um tempo, dá um tempo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O Discord ia morrer? É, então. Não ia dar, mano. Tava pensando em... Puta, mas daí assim não tem jeito, mano. Faz no Skype. Ah, a Twitch tinha que liberar essa função pra mim, mano. Eu mandei mensagem pro cara. Daqui três dias a gente vai ter a resposta, mas pelo menos... A gente vai saber se vai ter como ou não. Contando que seja antes da próxima sessão. Próxima sessão é terça que vem. Tá, vai. Eu vou lá pro bagulho agora, foda-se. Não vou ficar pegando os pontos de referência, não. Queria uma reunião no Google Meets. Já sei, eu vou abrir uma live num link super suspeito, tipo, chaturbate. Aí eu mando lá no Discord pros subs. E daí ninguém vai achar. Tipo, eu só preciso de alguma plataforma que eu consiga fazer a live. Daí eu faço a live, tipo, no chaturbate. Mando o link no Discord dos subs. Porque daí ninguém vai poder procurar na Twitch, assim. Ninguém, tipo... O meu maior medo é eu abrir live... Criar um canal na Twitch, novo, assim. E fazer a live pro sub. Só que aí alguém de tanto procurar na Twitch ia achar, tá ligado? Agora, se for num lugar, tipo, chaturbate, ninguém vai achar. Ninguém vai pensar em procurar no chaturbate. Esse é o ponto. Ninguém sabe quem construiu essa misteriosa base subaquática. Calma aí. Vitor Rustice. Obrigado pro seu sub de 5 meses com o Prime. Este é bem-vindo de volta. Bianchina. Obrigado pro sub com o Prime. Isabelle Cabriotti. Obrigado pro sub. Este é muito bem-vinda. Turello. Obrigado pro sub também. Este é muito bem-vindo, mano. Pilotinho. Obrigado pelo seu sub com o Prime. Este é muito bem-vindo. MK Cristo. Obrigado pro sub com o Prime. Muito obrigado, gente. Por todos os subs aí. Estão todos bem-vindos ao time. Muito obrigado pelo apoio. Oxê. Em cima. Nossa, eu podia só ter usado Fast Travel na minha gruta, né, mano? Mas não são aleatórias. Elas exigem grandes quantidades de mutagênicos como o catalisador. Bololô. Ha, ha. A cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Vrau, vrau, vrau. Bololô. Ha, ha, ha. Mano, quem que ri com um vrau, 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 mano? Pegar, matar uma orca aqui, galera. Matar uma orca. Uh, filha da puta. Que dor. Ai, ai. Vrau, vrau, vrau. Ah, velho. Esse tubarão branco vai me bater, quer ver? Vou tomar um puta susto ainda. Vai vendo, ó. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Bololô. Ápice, cachalote. Esse cachalote vai ser zique, hein, mano? Puta, eu abri suporte do Spotify de tanto que eu apertei as teclas aqui. Deixa eu ver se alguma tecla tá grudando, gente. Não, tá suave. Vou vestir meu uniforme de super-herói. Esse é meu uniforme. O meu nome de herói é Tubalango. E eu vou delotar, delotar a Charlotte. Se sinta! Se sinta! Vamos lá. Vamos lá. Foi muito mais fácil do que eu achei que seria. De novo, pra variar. Mais fácil do que eu pensar. Ih, eu passei na minha missão, brads. E ninguém me avisou. Aqui, deu uma olhada na embarcação nova do pit. Agora a gente vai ver o que aconteceu. Ai, ai. O que é isso, porra? Vamos ver a embarcação nova do pit, mano. Essa é a minha embarcação nova. Que eu vou usar pra pegar aquele tubarão que comeu meu moleque. Aquele tubarão não vai ter chance. Eu equipei esse barco com os melhores equipamentos pra caçar tubarão. E não vai ter perdão não, viu? Porque... Porque... Aquele tubarão levou meu moleque. Vai ser uma carne de pescoço pra matar ele. E comeu o perno e a braça dele, é verdade. Titi tem um barco novo. E ao que parece, há vários recursos exclusos para uso civil. Aqui é que o barão matou meu moleque. Mano, ele tá com um torpedo. Então, você me achou. E daí? Pit, eu não sei o que é isso, mas a gente tá assustado. E você tem que ter medo do quê? Você é tubarão? Pit, acho que precisamos ir à polícia. Talvez a guarda costeira também. Você acha que eu sou doido? Eu sou mais atinado que vocês tudo. Não foi fácil chegar aqui, não. Mas quando um tubarão leva embora tudo que a gente tem, o bicho não teve dó do meu filho. Eu também não vou ter dele. Agora, você sai do meu barco. Senão eu mato você também. O que é que eu digo? Eu espero que você esteja com fome. Você é um tubarão hoje à noite. Vai servir, tubarão. Mega tubarão versus... Em frente, pit, sem embarcação de ataque, restaurada na Segunda Guerra Mundial. Nossa, então agora é a luta final, mano. É o X1 final. Deixa eu vestir meu uniforme de herói já. Ah, não consigo passar por aqui. Eu tenho que dar a volta. Agora é a batalha final. Você, olha pra trás. Eu tô chupando seu corpo. Bora, vamos ver o conflito contra o pit. Eu tô chupando seu corpo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, não acredito que ele me explodiu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou. 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 Acabou.